Chamei o doutor Eduardo. Vamos, rápido! Afasta-se! Tenha calma. Ajudem-me a tirá-lo daqui. Tenha calma. Quero o desfibrilhador! Rápido! Carregar! A carregar! Afaste-se! Sem reação. Tira o pé daqui. Quero epilofrina. Rápido! Carregar outra vez! A carregar! Afaste-se! Carrega outra vez! A carregar! Afaste-se! Mais uma vez! Carrega! A carregar! Afaste-se! Sem reação. Carrega mais uma vez! Carrega mais uma vez! Carrega! A carregar! A carregar! Afaste-se! Eu quero-a mais do que vigiada Ao mínimo sinal da arritmia, não esperem mais do que dois segundos para agirem Obrigado Minha filha, conseguimos trazê-la de volta? Neste momento a coerinha está estável Posso vê-la? Claro, sim, eu levo a sua filha Vou fechar os olhos ao que lamento, mas entendo queira estar com ela Júlia Deixem-no ficar mais um bocado Depois de tudo o que aconteceu, acho que vão precisar os dois um no outro Foi um verdadeiro milagre, doutor Mas é que íamos perdê-la Hoje pode ficar com ela Mas é uma grande exceção Ou ainda me arranja problemas Ninguém vai dar por mim aqui, a sério Eu prometo Doutor Obrigado A Clarinha está a ser muito bem acompanhada Tem os melhores momentos